Boa tarde a todas e todos, boa tarde aos vereadores presentes, a quem está nos assistindo em casa. Eu vou falar uma fala bem rapidamente, vou só reforçar o que o nosso presidente Paulo Andinha acabou de dizer sobre o carnaval que nós vivenciamos aqui em Araraquara neste ano, que foi realmente um carnaval que eu que acompanho a organização do carnaval na época que eu estava à frente da Secretaria de Cultura e também em outras secretarias, no orçamento participativo, na participação popular. Eu penso que foi um dos maiores carnavais que Araraquara já presenciou e já executou em sua história. Então, colocado isso, eu acho que a gente tem que ressaltar que o investimento em lazer, que o investimento em que as pessoas realmente façam aquilo que elas têm a vontade de fazer em termos de lazer, faz bem para a saúde da pessoa, faz bem para a saúde mental das pessoas. Então, as pessoas às vezes reclamam muito, é porque é folia, é festa, é bagunça. Não, é diversão. E diversão faz parte do nosso dia a dia, tem que fazer parte do nosso dia a dia. E ressaltar também que teve, segundo a prefeitura, mais de 85 mil pessoas pelas ruas da cidade, se divertindo na cidade, e nós não tivemos nenhum, sequer nenhum caso de violência, nenhum registro de violência aqui no carnaval de Araraquara. Eu também estive em todos os lugares, quem me acompanha, que me viu aqui nas redes sociais, viu a nossa movimentação durante o carnaval, e dizer que também, assim, a gente conversou com algumas pessoas, e a gente percebeu também que o carnaval de Araraquara, ele não está restrito só às pessoas de Araraquara. Ele se tornou um polo regional de turismo, então, muitas pessoas vindo para a cidade, para curtir o carnaval aqui em Araraquara. Então, meus parabéns em nome da Secretaria de Cultura, mas a todo o corpo da prefeitura, a todos os funcionários e secretarias, porque carnaval não é feito por uma secretaria só, que se envolveu nessa grande festa. E eu tenho certeza que isso vai continuar, que é essa continuidade que nós vamos dar a essa forma de fazer a gestão política em Araraquara, não só na questão da saúde, na questão da educação, da assistência, mas sim na cultura e na diversão, que é imprescindível, que é muito importante que a gente o faça. Dito isso, eu quero falar também da Semana do Xadrez, que nós realizamos, foi uma semana que foi votada aqui nessa casa e também aconteceu durante o processo do carnaval, por incrível que pareça. Então, nós tivemos no hotel municipal, desculpa, no hotel aqui da cidade, um torneio de xadrez que trouxe pessoas não só do Brasil inteiro, mas pessoas da América do Sul. Então, ele já nasce, a semana já nasce de uma forma internacional. Então, foi uma semana internacional do xadrez. E nós encerramos essa semana, na quinta, sexta e sábado passado, no Sesc, também com o público recorde. Nós movimentamos, nessa semana do xadrez aqui em Araraquara, cerca de mil pessoas de fora, de fora da cidade. Então, a gente ocupou os hotéis, a gente trouxe também essa questão do turismo para a cidade. Então, a gente pensa que, às vezes, as pessoas falam mas é só mais uma semana criada pela Câmara Municipal, é só mais um evento. Não, não é só isso. A gente está criando trabalho em renda, a gente está fomentando a questão também do xadrez, que tem uma importância muito grande no desenvolvimento da pessoa humana e também trazendo recursos, trabalho, geração de renda, como eu já disse, e turismo para a nossa cidade. Então, é para isso que a gente está aqui, é para isso que nós estamos trabalhando e nós vamos continuar nessa pegada este ano. A gente tem várias coisas para trazer, para formar, para fomentar, pensando sempre, sim, no desenvolvimento regional da nossa cidade. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e tenham todas e todos uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.